Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might, continuando a nossa saga Tava aqui farmando algumas coisas, ponto de habilidade Por quê? Porque eu tava precisando conseguir uma habilidade dessa aqui, Master, né? E eu consegui essa daqui, que é a que tava mais fácil E ela é muito boa, cara, porque ó, eu vou usar aqui a ferramenta Olha isso, a espada A espada fica com efeito de fogo, cara Durante algum tempinho, né? Se eu estiver ouvindo alguma gritaria, é o meu vizinho que tá gritando, tá? Como sempre É... então, aí pra conseguir... aí depois que eu conseguir isso, eu tinha que voltar Em algum lugar aqui Deixa eu ver se eu acho Qual que é... acho que é esse aqui, ó Pra falar com o Careta lá Lembra que eu encontrei com um NPC Que inclusive... eu encontrei a primeira vez ele Lá no... perto do castelo de Ashima Depois que eu matei o cara em cima do... do cavalo gigante Aí E ele falava que eu precisava ter dominado uma técnica, né? Texto esotérico do Mochi, né? Cara, eu tô achando que esse aqui é o Isshin, cara Eu acho que esse aqui é o velho Isshin Agora que ele começou a tossir Por isso que ele tá de máscara, cara Porque o Isshin também dá esse daqui fazendo de uma outra forma Mas vamos ver o que que esse texto... é... o que que ele libera Ele libera, se eu não me engano, pra você conseguir... assim, as coisas mais tops, né? Só que pra isso você tem que ir liberando... é... as outras... as outras artes, tá vendo? Que eu preciso liberar também Olha aí E aí você vai conseguir as... as mais tops de todas aqui, né? Não sei se eu vou conseguir na gameplay ainda liberar Talvez quando eu conseguir farmar bastante ponto Eu até faça isso Saque mortal fortalecido Esse cruz de Ashima aqui também eu preciso... são 5 também Tá fácil de liberar, mas na verdade ainda tem que liberar esse aqui antes Acho que fora isso os outros já estão... deixa eu ver... é esse aqui, falta liberar esse Esse aqui também eu tenho que dar uma farmada aqui Pra dar uma... uma melhorada Bem, feito isso Nós temos algumas coisas muito difíceis pra ser feitas antes de pegar a florzinha de lótula Que é... que vai fazer com que o jogo mude totalmente e aí não tenha conversa, né? Que é... é... cadê... lalalala... profundeza aqui... Pera aí... piscina de veneno Exatamente por aqui Eu não sei se eu vou conseguir... ganhar essas lutas, né? Mas... Nós vamos tentar Porque eu vou ter que lutar de novo com... com... com alguns chefes aí do jogo Tudo de novo, né? E... Vamos ver... é... ó... o NPC tá aqui O que foi feito? O... Z... 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 Pois é... lembra o macacão? Olha ele de novo aqui É... bem, eu... Só que aqui, né? Dessa vez o que acontece? Vão ser dois macacos pra lutar contra, né? Isso vai dificultar bastante a luta Mas eu vou tentar Eu vou me... acertar as coisas aqui E bora lá Bora lá Só vai ser a primeira tentativa Normalmente eu não consigo na primeira, né? E... 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 Eita, o macaco ficou muito bravo Caraca, véi Deixa eu usar aqui o negócio do terror Nossa Nossa. Como que eu vou conseguir? Ah, olha aí. Não tá dando mais pra usar isso aqui não, hein. Essa técnica aqui não tá dando muito certo, não. Eu vou trocar pela biribinha. Porque... Ai. Nossa, a arena aqui é pequena, cara. Ah, não dá pra usar nada nele não. Que isso. Ah. Bem. Eu vou... Não vou nem... Acho que não vale a pena. Me assustar. Se eu tivesse passado a primeira fase ainda ia. Bem, eu vou tentando aqui. Quando eu conseguir eu mostro pra vocês. Pois é. E aí depois, como sempre, de várias tentativas. Várias tentativas. Várias tentativas. Eu tô mostrando pra vocês aquela na qual finalmente eu consegui matar esse miserável necetrack aí, né. Foram, acho, mais ou menos quase oito minutos de luta. Mas, rapaz, esse jogo realmente... Eu tô jogando ainda, né. O jogo que eu tô querendo platinar ele. Eu tô jogando no meu games mais. E eu vou dizer pra vocês que tá mais, entre aspas, mais fácil agora. Porque eu tô bem forte, né. Como no final do game eu fiquei subindo bastante o ataque do personagem. Mas, agora, eu tô jogando o jogo de novo. Conforme eu vou matando os bosses, eu vou ganhando mais ataque de novo. Então, já tô com, acho que, 22 ou 23 de ataque, né. E eu tô tentando, normalmente, platinar o jogo. Mas, é impressionante que, às vezes, você fica numa... Uma luta terrível com um inimigo necetrack e você morre em 4, né. E, mas esses bosses tão muito apelão, cara. Nossa, tem uns aí. Esse, o último, então. Vou te ver se fala, cara. Pelo amor de Deus. É impressionante. Mas, o importante é que, aos poucos, a gente vai avançando aí no game, né. E, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar essa luta. Vou mostrar uma outra aqui. Ela ficou um pouco mais curta. Talvez eu deixe ela normal mesmo. Que é contra aquele boss que eu tô soltando um monte de fantasminha e tal. A única coisa que eu não gostei desse jogo é que, várias vezes, você luta com o mesmo sub-boss, entendeu. Por exemplo, esse machaco eu lutei duas vezes. Tudo bem que, teve essa diferença de ter um outro machaco junto. Mas, o sub-boss, cara. Pô, o jogo inteiro, você lutando com os mesmos sub-boss. Eu acho que, nesse ponto, o FromSoft pecou bastante. Porque, eles que são conhecidos, né. E, tem uma criatividade muito grande pra desenvolver esses boss aí. Eu achei que picaram bastante mesmo com relação a isso, né. Passar repetição contínua em locais diferentes do mapa aí, do jogo. Mas, esse mesmo que era o fantasminha que eu vou lutar aí. É a segunda vez que eu tô lutando com ele. E, depois, ainda tem uma terceira. Vocês vão ver também. Num outro mapa. Ah, e outra coisa que aconteceu quando eu tava terminando de jogar aí. Acabou a bateria do meu controle. Mas, ainda bem que já tinha acabado a luta, cara. Mas, foi complicado, viu. Ah, ele não morreu ainda. Caraca, velho. Ai, velho. Eu achando que... Eu tava em choque aqui. Nossa. Muito choque. Eu ganhei ali o negócio da concessão. Tecno-Ninjutsu que banha a lâmina e tal. Não tô entendendo seu alcance para os bons basões. Ative o que eu tenho. Caraca, velho. Quase que eu acho que eu deixei ele voltar. Ai. Mas, ainda tem mais um. Ainda que... Eu vou ter que enfrentar mais um boss aqui. Nessa mesma arena. Mas... É... Eu vou ter que... Acho que ir pra... Pra outro lugar primeiro. E eu preciso de confete. Que eu acho que eu não tenho confete. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho. Eu vou ter que farmar confete lá primeiro. Antes de ir pra próxima luta. Caraca, velho. Esse jogo é assim. Você tem que realmente... Tentar, tentar, tentar. O que funciona pra uns não funciona pra outros. Isso que eu aprendi. Porque eu tentei várias vezes seguir os tutoriais. Quase dá certo. Tá. Blá, blá, blá. Mas depois... Eu não sei. Talvez no meu caso eu vou me desesperando. Desesperando. E acaba dando... Dando... Dando merda, né? Mas... É... Acabei fazendo a minha estratégia. Ou seja... Por isso que eu até coloquei a... A luta aí... Em velocidade alta. Porque... Demorou muito... Muito, muito. Porque as minhas lutas aqui com... Com esse boss... É... Não só com esse. Mas até com outros. Eu acabo... É... Indo pelo jeito mais... Tentando ser mais safe, né? Então eu fico rodeando, rodeando, rodeando. Só bato quando dá mesmo e tal. Mas é o que deu certo. A única dica que funcionou aqui pra mim... Nessa luta foi usar o... O... As biribinha no segundo macaco. Vocês viram que ele era... Ele ficava tonto. E aí eu consegui bater bastante, né? E eu usei aquele açúcar também que deixa mais forte. Então... Ela já é mais fraca normalmente. Vocês viram que a energia dela vai até rápido. Então eu aproveitei pra... Pra bater. Porque se não, cara... Não tem condição. Não tem condição. Mas bora lá. E aí fomos de novo lá... Pra lutar com esse cara... De novo. Pela segunda vez, né? Primeira vez ele tava lá no começo da masmorra. E... Da masmorra abandonada. Aí a segunda vez aí, né? Que é o guerreiro da minha face. E a terceira vez ele tá lá no reino divino. Que é... Vocês vão ver mais pra frente. Que é já final do jogo. São três encontros com ele. Então é essa repetição que eu venho falando pra vocês, né? E aí... É... Esse... Esse chafé aí não é difícil, cara. É que eu bobeava muito ali. Que eu tenho que... Tinha que usar mais aquela... O chapéu ali pra defender os golpes, né? Ó, e aí foi tranquilo que eu consegui usar o golpe anti-aéreo. Já tirei uma vida dele rápido, né? Aí tem que ficar de olho onde que o cara vai aparecer. Dá pra também usar a espada pra defletir o golpe, né? Só que tem que tomar cuidado. Aí eu tava usando o chapéu da forma mais adequada. Mas esse negócio de terror que dá, cara, é muito chato. Eu tava esperando pra ver se ele dava o pulo ali. Mas ele não tava querendo dar o pulo pra me ajudar. Nossa, deu uma bugada ali. Tem hora que dá umas bugadas de câmera nervosa nesse jogo quando você fica nos cantos. Eu tava tentando me regenerar ali. Essa luta foi meio rápida, então... Por isso que eu não dei uma acelerada no vídeo. Porque a maioria das lutas, principalmente com os chefes mais difíceis, cara... É 10 minutos, 12 minutos. Porque eu jogava muito na defensiva, né? Muito na defensiva mesmo. Olha aí. Mas o negócio é ir pra cima dele. Ele com confete divino. E se tentar pegar ele no ar também ajuda bastante. Mas já falo pra vocês que tem que ficar esperto pra usar a sombrinha ali, ó. Quando ele... Quer dizer, é um chapéu na verdade, né? E eu tava sem o confete ali ainda também. Isso me atrapalhou bastante porque dá menos dano, né? Mas eu fui pra cima. Mesmo assim... Porque... Não tinha jeito, né? Não tinha condições. Mais um que se foi. Caramba, meu. Esse aqui é fácil, mas é... Parece que nessa versão aqui ele tá um pouco mais difícil. Ele tá jogando mais raios, né? Dá pra matar ele fácil só com aquele pulo. Quando ele tá no ar eu dou uma espadada. Mas... Bem, eu acho que eu matei todo mundo que tinha que matar, cara. Agora... É realmente pegar a flor lá e levar pro... Procuro. Só que eu... Aquele negócio que eu ganhei do fantasma que eu matei... Ele vai melhorar aqui, se eu não me engano, uma das protas. Eu vou poder melhorar. Aqui... Ah, mas tá faltando ainda dois itens necessários. Ainda não dá pra melhorar. Que é aquela coisa branca ali, eu não sei o que que é. Devia mostrar os nomes, né? Dos itens que precisa. Uma pena. Uma pena. Então... Agora o negócio vai começar a ficar difícil aqui. Bem difícil. Deixa eu falar com esse cara aqui. Ver se ele tá vendendo alguma coisa nova. Deixa eu falar com ele. Caraca, velho. É. Opa! Anotações sobre aparições no vale. Olha aí, rapaz. Mas será que ele já tinha isso e eu não tinha comprado? Caraca, velho. Será que ele já tinha isso? E eu não... Não tinha me ligado? Cadê? Cadê? Cadê anotações? Carta ensanguentada. Anotação sobre o submaro. Aparições no vale aqui. Anotação sobre aparição do submaro. As aparições são avistadas no antigo lar do guardião primata. Coléricos com muitas faces. O antigo lar do guardião primata fica no fundo do vale da floresta. É. Pelo jeito ele já vendia isso, mas eu não tinha me ligado. Não tinha me ligado. Fala, pessoal. Tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo do canal do Might. Continuando aqui a nossa saga aqui. Pra nesse jogo. Que é complicado. Obrigado. E hoje vou tentar dar prosseguimento na história, né? Eu já gravei aqui o primeiro final. Que é o final que eles chamam de Shura. Que não é um bom final, né? Eu não vou falar nada agora. Porque eu só vou deixar pra postar mesmo quando eu chegar no final. Aqui dessa história, assim. Aí eu posto todos os finais. Se eu conseguir fazer todos também, né? Eu fiz o esquema de salvar o save game e tal. Aquela coisa e tal. E vou tentar fazer, né? Eu dei uma farmada de pontos pra liberar também uma habilidade aqui. Que é esse Ishimon de duplo. E... Que tava faltando. E eu acho que agora é isso. Eu assisti uns tutoriais aqui de como lutar com ele. O cara usou basicamente a técnica ninja. Também conhecida por mim como Corre Berg. Basicamente, ele fez só isso mesmo. É corre, corre, corre. E bate nele quando dá, né? E ele usou também o tal do Firecracker. Que aqui, no caso, seria as bombinhas. É... Eu vou tentar usar a bombinha mais simples mesmo. Porque eu acho que ela já é suficiente. E é isso que ele usou. Então, bora lá. Vamos falar com o velho pai aí. Que é um sem vergonha miserável. E eu não vou ter que lutar com ele agora. Olha o tamanho do cara. Eu só queria, uma vez na vida, conseguir passar de primeira num boss desse, assim que... Eu sei que o cara é difícil, entendeu? Ah, apertei o botão sem querer desculpa. Eu sou aquele mico no chico. Eu sou o rio in o chichu ni shio ou tomo desco. Vacate o rio. Daí ichi no chico ni yori. No primeiro final que eu fiz, eu renunciei mesmo e fiquei contra o Kuro, né? O que não é legal, né? E agora eu vou fazer, indo contra ele, ó. Obedecer ao código, não. Desobedecer ao código e permanecer leal ao Kuro. Ai, caraca, eu apertei o botão sem querer. O velho parece que vai cagar nas calças, Bi. Beleza. As cutscenes estão muito bem feitas. Ficava imaginando o Bloodborne com essa qualidade no PC. Se tiver um ator miserável. É, fi, agora que o negócio vai ficar feio. Eu vou tentar usar o... O... Como chama aqui, ó. O açúcar de... O vermelhinho lá que deixa... Eita. Eita. Terceira? Bem, como você está artisticamente em crescendo. Eita. Omm, sacos amigo. Ai, ai, ai. Antes de começar, deixa eu já partir para a ignorância aqui. Ai, cadê o açuquinho? Vamos usar o açúcar de água. E agora aqui, o que eu vi é o Correberg. Tem que ficar de olho aqui no movimento dele. Ele joga essa bombinha aí. É esse momento que eu tenho que esperar. Entendeu? É neste momentozinha aqui que eu tenho que esperar. Sai, 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 sai. Soltei sem querer o negócio. Agora eu preciso recuperar a minha energia. Meu Deus do céu, não deu certo, não deu certo. Aí, deu muito certo, calma aí, aí, corre, é nesse momento que eu tenho que ficar esperando, galera, nesses pulinhos dele, tá, só que eu tenho que tomar cuidado com essa espada, né, ai meu pai, do céu Aí, eu tenho que tentar ir pro outro lado, é, essa foi a primeira, lógico, eu não vou, não vou dar ressuscitar, porque eu tenho que passar pra segunda fase sem ressuscitar Bora tentar de novo Aí, aquela coisa de sempre, né, mais quase 10 minutos de luta Meu amigo, o pior de tudo, é que na primeira gameplay minha, eu não, eu não sabia que tinha que lutar duas vezes com ele também Tinha que lutar lá no sonho, e pra isso tem uma quest que você tem que fazer no jogo que eu não tinha feito Eu só consegui fazer no New Game+, e, que é, você luta com ele de novo, lá no mesmo lugar onde eu lutei com a Lady Burbank A Lady Burboleta lá, né, a Lady Burboleta Meu amigo, é, assim, eu vejo vídeo, eu vejo tutorial, os caras, sabe, facinho, vai, bate, luta, e, e, coisa, postura facinho Já eu não, eu tenho que ficar no, na técnica, técnicas avançadas Corre Berg, porque, eu tentava, 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 e não ia de jeito nenhum, galera Não ia de jeito nenhum, é impressionante Mas o importante é que, apesar de tudo, no final dá tudo certo, né Ah, mas é, cara, esses, esses, essas lutas me deixam muito tenso, principalmente no final, quando eu vejo que eu tô pra ganhar Eu começo a ficar muito nervoso, né, muito nervoso mesmo Tanto que, sabe, quando você termina de atacar, aquela Aí eu dou aquela pausa no jogo, assim Ifa, consegui, né Isso depois de, sei lá, às vezes 15, 20 vezes tentando, né É, dose Esse jogo, às vezes, é muito engraçado Tem o esquema de você pegar o negócio do contra-ataque, né, e tal Olha, ele faz de conta que, que tá se rendendo, não sei o que E daqui a pouco vem pra cima, aí começa a soltar biriba Começa a soltar uns, uns negocinho que faz com que você não consiga regenerar a sua vida Aquela fumacinha verde que ele joga, tem que tomar muito cuidado Quando ele joga aquilo, você tem que ficar longe, porque senão, ah lá, essa Aquela bombinha ali mesmo que ele jogou Ah lá, se você entrar naquela nuvenzinha ali, você fica Por algum segundo sem poder, é, usar o Reabastecer a energia, digamos assim, né E aí, é basicamente isso, galera Corre, bate, corre, bate, corre, bate Corre, bate, 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 bate Corre, bate, bate, bate Tchau, tchau. Que bicho chato, Ravão. Consegui. Ai, 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 ai. Nossa, tô até tremendo aqui, galera. Tem que acender aqui o negócio de novo, né? Uh, lá, lá, viu? Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos falar com a galera aqui, hein? Ah, entregaram a semente, não tem nenhuma, né? Deixa eu falar com ela. Ok, vamos falar com a menina aqui, então. Ah, não tem nada. Ok... O que mais? 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 O que é isso? Mais alguma coisa Ok Aqui não tem que fazer mais nada Vou falar com ela aqui Não tem nada aqui Eu sei o lugar que ele está falando que eu tenho que ir Só que antes de ir pra lá Eu vou fazer um backup do save aqui Porque eu não sei se depois dos outros finais Eu tenho que fazer alguma coisa a partir daqui Entendeu? Música 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 Música